Oi amigos, oi família! A gente acabou de chegar da rua, eu fui pagar umas contas, aproveitei já para me encontrar com o Luiz e nós passamos numa lojinha de doce. Eu tentei filmar um pouquinho lá, não sei se deu muito certo, se der, depois eu ponho aí o vídeo para vocês. Aí nós compramos umas coisinhas para experimentar. Comprimenta aí, né filho? Oi! Oi! O que a gente vai experimentar primeiro? É umetora honey. É ume. Esse daí a gente já comeu a vermelha, só que essa verde eu nunca, eu vou até deixar o ticho aqui, ó, tosse a água, se você não conseguir. A gente já comeu aquela vermelhinha, aquela lá eu particularmente não gosto, apesar de que você... Ai! Ó! Ah, o cheiro é igual! Já? Oh meu Deus! Nossa, essa é pior! A lente é salgada, ela é azeda Não sei, né? Tem um fundo doce Ai, que... É, parece que É salgado Com Coisa funha Não, não A vermelhinha ainda vai Mas essa, a verdinha Qual a próxima? É... O próximo é esse daqui O mais Ele parece ser apimentado Parece Ai, gente Muita gente eu vejo abrindo doce no Brasil Do Japão E reclamando que os doces são difíceis De abrir Não é que são difíceis, mas é que no Brasil A gente tem a mania de catar o pacotinho e fazer assim E não é Você tem que rasgar ele aqui Na pontinha Ai ele é facinho Olha como que ele é dentro Que cheiro forte Tô achando que esse também não vai ser bom não Já Não é bom Não sei do que que é gosto Esse gosto Hum Não é ardido, né? Gostoso Hum Esse tá Tá aqui Vamos pro próximo Esse como depois O próximo é esse aqui, ó É chips de Cabochá De... B-dipos E... Como que chama cabochá? É cabochá mesmo que fala no Brasil Eu acho E de... Batata doce Ó Nossa, esse aqui eu não sei se vai ser bom não, hein? Olha como que ele é Pegar um Tá ardendo um pouco agora, né? Hum Ele pegou de batata doce Vou pegar o mesmo Vamos Com curva Ah, é gostoso Ó Ele é duro, mas é bom É Eu nunca comi, ó É um salami Parece um salaminho E eu comi borrada de esmalte ainda Parece um salaminho Eu adoro essas coisinhas Então eu acho que eu vou gostar Disse o Luiz que é ardido Gostoso Pra ver é ardido Hum É não É bom Esse é bom Ó Gostosinho Mostra lá Esse daqui Sucu Kits É Sucu Kits Gutsi Ai, tá bonitinho Também, ó Tá choradinho? Esse aqui será que é azedo, gente? Olha A gente só Sabe o que ele parece, né? Hum, cheirinho é bom Parece uma balinha de goma Nossa É muito azedo Nossa, eu acho que eu fiz bem a carinha dessa mulher aqui Não fiz? Nossa Nossa Pra você dar de ovo Você não achou ruim? Só que ela é dura O negócio não sobe, não Agora já tá É o pozinho branco que vem Esse pozinho é do mal, né? É É É É É É É É esse daqui que a gente vai comer agora Deixa eu mostrar mais perto da câmera Ó É de umê também, não é? Hum? Acho que é de umê também Não é de umê Não? Não Geralmente quando tem essa menininha aqui é coisinha de umê Ah, o cheirinho é bom Não sei se dá pra ver Tomara que não seja azedo Põe logo na boca Ó É uma gominha É de umê É de umê Quem gosta Pra mim esse dá pra ver Você pegou de limão Hum? Tem de limão e tem de umê Você pegou de limão, tá? Mas é ok Esse aqui é bom Pra quem gosta de balinha de umê vai gostar Eu gosto Ah, esse aqui é aqueles algodãozinhos Só que é sabor novo Opa Esse é o de chiclete Taua Gama Ó, gente É tudo fácil de abrir Eu não sei porque tem gente que apanha tanto Nossa Que cheirinho bom Hum É bom É bom, né? Ele tem chiclete? Hum Tem chiclete? Uhum Fica o chicletinho Só não ficou? Você engoliu? Eu engolhei E o outro é de melão Também é sabor novo O chiclete é bom, viu, gente? Esse aqui é gostoso Se vocês verem por aí Pode comprar Vamos ver o de melão Eu adoro coisinha de melão Então Opa Cheirinho de melão É igual aquele dano Eu acho que é igual o de uva Esse, ó Tem aqueles coisinha que explode Não, não Nossa Olha Tá de tanto Essa vai gostar De melão Eu não comeria de novo Agora esse daqui, ó Ele parece aqueles pudimzinhos Só que ele é de chocolate, né? Olha Ele bem poquitiquinho Já comeu? Gostou? Uhum Hum Agradável Sem esses ainda Qual que você quer experimentar comendo? Esse daqui agora É? É? Esse é igual a esse aqui ó, azedo igual, mas esse aqui é aquele azedo que arde a língua sabe, que machuca. Gente, isso daqui, o Luiz achou lá, nós não temos ideia do que é, é só um pozinho ó, aí peguei pra experimentar, pra ver o que que é. Pegamos né, não? Ah, é azedo né, só pela sua cara. Docinho. Ai, que negócio sem graça. Tem um... Nossa, não compra esse aqui não gente, de jeito nenhum, passa longe. Tem menor graça, tem só um docinho. Ah, deixa esse por último, vamos comer esse aqui ó. Esse aqui eu sempre vi, sempre quis experimentar e nunca, é só pra mim mostrar. E nunca comprei, aí hoje a gente pegou, ele parece um sorvetinho. Não sei se é bom também, o meu quebrou no meio do caminho. Vamos experimentar. Aí lá ó, se você tenta assim ó, o negócio não vai, você tem que ir no cantinho e abrir ó. Ah, o meu quebrou, vou comer o sorvete primeiro. Nossa, que trem ruim. Pessoal, nem comprei esse daqui. Nossa, esse foi o pior né. Fica de longe dele. Fica de longe. É esse aqui, parece um sorvetinho assim ó. Você vê esse aqui, você não compra gente. Nossa, é horrível. Eu prefiro comer o me verde do que comer esse daqui. Horrível. O saigo. O que é o saigo filho? Fala em português pra eles saberem. É. Último. Moco, moco. Não, pra você falar o que era saigo em português. É o último. Que isso? Olha o que é o doce. Segura numa ponta aí. Ai, o cheiro é gostoso. Vamos comer um pedacinho aí. Gostosinho. É bom, né? Tá gostoso. Bem, gente, é isso. O vídeo ficou super longo. Foi uma experiência boa. Eu diria que teve mais que eu gostei do que eu não gostei. Mas com certeza tem alguns aqui que eu não vou comer. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Um super beijo. Tchau. Manda um beijo pra vovó, vai que ela te vê. Tchau, vovó. Te amamos. Tchau.